Começou aqui galera, mais um vídeo de Agario junto com o Peck Fala galera, que fala é o Peck Vocês gostam muito de Agario galera, a gente nem sabia que vocês gostavam tanto assim E tamo gravando novamente, moço, dessa vez tá diferente de situação hein Tá diferente de situação, porque o Peck tá com skins agora né moço Eu tô com o Poker Face, tá com qual moço? Bom, o Nick é o Jack, eu não sei muito bem qual que é Mas enfim, então se eu ver um Poker Face eu sei que é o Mike E eu já peguei um homem aqui, um ser humano hein moço Já matou um já, você tá agressivo hein, vou tentar pegar esse cara aqui Ai o cara me deu um olé hein, cara me deu um olé hein Vagabundo hein Ai que tal, Ronaldinho e o Gaújo de Brando sem né, sempre né Sem motivo né Ó o mozão veio atrás de mim, ai mozão O mozão não era de ser? Sim, meu Deus do céu, vambora, 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 vambora fi vambora Tô chegando, tô chegando, tô chegando, onde cê tá, onde cê tá mais ou menos Sua localização topográfica Eu tô vendo o Minioniano comendo o Mark Tô vendo o Ivan, comi dois Ivanos Faltam o resto, comi todos os Ivanos, comi o Ivan O Mike ficou comendo o Ivan aí, meu Deus do céu Só dei aquela no Ivan, cara que o Rui Rui tá gigante aqui Peck Não sei, ele tá repartido e ele não tá nem entre os top 10, não sei se esse aqui vai ser difícil hein Nossa, eu acabei de passar do lado, olha o mozão, olha o mozão Ó o Sonic, comi o Sonic, o Sonic veio pra mim Vem cá, Sonic Quanto ponto cê tá? Eu tô com 174, você Eu tô com 90 e eu provavelmente vou morrer Morri, morri, morri Morri não, morri não Caraca, quase O Sonic me matou, sabe aqueles caras grandão? É um, aquele lá é triste hein E aí eles fugiram no meio só pegar eu, eu sei, eu fiquei triste hein Só pegar o 6, você nem tava tão grande assim Né Vai cair com o... Ó o Rui Rui, Rui pulou em mim, Rui 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 pulou em mim Caraca, desvei, igual a bala Caraca, pera aqui Fih, vambora, Fih, vambora, a gente tem que se encontrar hein Tem que se encontrar mesmo, ó Eu vou descer pra baixo, só pra baixo na parte do meio O Lucky Uma bola de sinuca Tem um cara aqui Deu o bote Ah não, ah não Corri, corre caraca Ah, deu cena no Atlântico Peguei o kick Que deu o Dodge, pack Rapaz Ó vai pro canto esquerdo Vamos encontrar no canto esquerdo Pode ser? Ah, Rui Rui Vamos pegar, Rui Rui Vamos pegar, Rui 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 Ai Rui 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 Ai Rui 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 É bom, eu consegui escapar dele Consegui escapar Agora o Doggy tá aqui Pera aqui Não, pack Ah, me pegou, hein Caraca Vamo aqui de novo Vamos encontrar agora Ó, o Dodge tá do tamanho de um boi Eu tô vendo um Dodge Que isso não tá tão grande não Ó o Redit Meu Deus, o Hitler tá aqui Com o Hitler, Peck Com o Hitler Tu tá maluco, eu vou conseguir pegar o Hitler Peraí, eu tô vendo o Nick, cadê você? Peraí, tô indo, tô indo, tô indo, Peck Eu saí daí porque tá cheio de gente, mas tô voltando, tô voltando O que é, Peck? O Pokerface? O que é, Peck? O Hitler? Peck, socorro, Peck Ai, caraca Socorro, Peck O Hitler, sai perto do meu amigo Pega o cerco, o Joel Nascimento me ajuda o sentido Joel Nascimento Joel Nascimento, RG426, muito quase Cidade de Rio de Janeiro Quero que o Nick, o CPF E aquele cara que explodiu do nosso lado e voou Olha aqui, tá vendo eu? Tô triste, hein Esse cara é meu inimigo mortal, esse cara me comeu, hein Você vê que eu tô com uma cara de De sem sentido nenhum Eu tô vendo, hein, você tá triste, hein Cara de bunda Cara de Pokerface, né? Você vê que eu tô meio deprimido, tô em depressão Eu também tô em depressão, eu tô triste aqui, hein Vamos pro canto chorar, hein Cuidado, o Jonas Mendes, Peck O CPF 20-05-93 O cara vai jogar aqui com o Nick dele, bom Mãe, como eu não comprei a minha mãe Traz RG, assim, ele bota O press Pega, Peck, pula Ai, caraca, o que eu fiz? Vai, Peck, pula também nesse cara A gente não dá, hein Não vale a pena, Mike O Zoião tá atrás de Mike O Zoião, Mike O Zoião, Mike Sério que Zoião? O Zoião Peck, eu vou te defender, Peck Ele vai querer pegar o Zoião, eu vou pegar o Zoião Só vou pegar o Peck What the fuck, eu vou pegar o Peck? Vou ter que entrar nessa bactéria aqui Eu não vou explodir, eu não vou explodir Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca, Peck Peck, 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 peck Eu tô aqui na posição estratégica, ó Topográfica Você morreu? Morri, Mike O FNPS me matou Desdividiu em dois e me pegou Ah, não Que me... Que... Que Deus Tô nem um bilhão Tô perto do Dó em massa Dó em massa, Dó em massa Dó em massa pra mim Eu tô vivendo, Peck Eu tô em cinco partes Nossa Caral... Nossa Olha o esper... Eita Olha o tanto Olha o tanto de gente aqui Tudo atrás de mim Com mim Ah, velho Ia fazer um combo aqui da hora, hein Morri Oi, que isso que eu sei? Eu sou eu, sou eu Enfim, pera aí Vamos... Vamos separar nunca mais Nunca mais, sinceramente mesmo, hein Adeus, Peck Adeus Nem que meu objetivo seja... Cresceu, sim Vou bem ruim É que esse cara comeu nós dois ao mesmo tempo, hein Que vagabundo Olha o Sir O cara é Tem estilo Moço, eu vou comer o... Eu não preciso, eu posso falar esse nome Eu comi o... Você sabe quem? Quem? Você é o que eu falo? É o nome muito Fala, ué Eu comi, moço Eu não vou poder falar esse nome Eu vou falar Eu comi Eu comi o cu Eu comi Esse cara, velho Eu tive que comer ele Ele tava parado Eu tava parado Eu não... Eu não... Eu não... Eu queria falar um nome muito estranho Tipo, o João Nascimento Estados Unidos Eu tava parado lá Eu falei assim Opa, eu não posso desperdiçar essa Vou ter que comer você, filho Vou ter que te comer Eu tô na cara do Poker Face agora Você vai expressar o Flamengo do Poker Face Tô chorando Tô chorando Eu também Comi o dog O para-dise, Peck Se dá licença, Peck O do fogo para mim, Peck O do fogo para mim O Brasil Como o Brasil, Peck Como o Brasil Como o Herbip A gente está ferrado A gente está do lado de gigantes Caraca, Peck, estamos cercados Estamos cercados A coloma, Peck Explodiu Caraca, está frenético Está frenético Queria você, Peck Separamos Peck Estou tenso Caraca, estou nervoso Tô tenso, separamos Separamos Se encontramos, se encontramos Nossa, o Mark tava tento demais, tem um cara perseguindo eu Vamos lá, o Mark, agora... Vamos subir aqui, então o gigante Sobe, 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 você vai pular a nós Você tá emocionando isso aqui, hein Vambora, vambora, vambora Boa, Lua E o Felipe Lufê, Batista Ó o X, 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 X da trás aqui, ó Nossa, Boa, Marti O Chinoso Lua Come a Lua, Pek Come o Chinoso A gente tá grande, Mike, a gente tá grande, 384 pontos, Mike Tô com 182 Boa, Mike, vamo lá, ó É o bando, hein, é o bando das bolonas Pek, como esse cara, como esse cara Como o cara, Pek Cuidado, Pek Mike, eu vou morrer, Mike, eu vou morrer Não, Pek Sobe, Pek O Brasil, tudo soando aqui, Pek Tudo soando aqui Que que é isso? O BRU, o BRU, o BRU, o BRU, Mike Ó a bagunça, a bagunça aqui, a bagunça Ô, Joel, ô, Joel, vou pegar Pek, não, Pek Pek, não, Pek Que que é a hora? Os VTLs Os VTLs Os VTLs Os VTLs Jura 100 Caraca Pek, tô com 493 Que nem esse, meu filho? Ô, Pek Vou, 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 vou Tô com uns 600 Sabe que eu fiquei entrando no top 10? Não fiquei, hein, caraca Tá difícil aqui, hein Tá grande agora, hein Tá grande agora, hein Eu quero me unir Eu quero me unir pra ficar maior ainda Jonsson, se chame Adeus Bateu, adeus, adeus, adeus Comi, adeus, adeus Cresce, Mike, cresce Obrigado, Pek Peraí Cuidado, tem um gigante ali, hein Ô, você seca Pega, eu tô indo Agora que eu fui ver, hein Rapaz Cresce aí Se eu me juntar, eu como aquele cara ali Deixa eu marcar o Herber ali, Pek Ó o Twitter Ô, eu vim te comer muito, hein Mike, Mike Ô, eu vim te comer Pecadeus Tive que fazer sacrifício Pua Peraí, é o FNPS Vambora, Mike, vambora Cuidado, Pek Cuidado, hein Ó o Stalin Ó a Indiana Jones Ó a Indiana Jones O Indiana Jones quer comer meu pedaço ali É meu filho Como que você tá fazendo? Tá em direção ao cara grande, Mike Tá em direção ao cara grande O Indiana quer comer meu filho, Pek Se ele comer meu filho, vai poder comer eu Ó o FNPS, Mike Ó, você tá estourando ali Traca, Pek Você viu que ele tá estourando a bolinha ali? Mike, toma cuidado Vai apoiar você, Mike Toma cuidado, Mike Por mim não Por mim não Bugou Ó Ó Ó, VTLS Ó, VTLS Ó Vou comer todo mundo Vou comer todo mundo nesse canto aqui Mike, o que você tá fazendo? Mike, o que você tá fazendo? Ah Me juntei Me juntei Cresce, Mike Você vai precisar crescer Ah, Pek Ele cresceu também Vou bater aqui na beirada Eu tô na beirada Me matei Me matei, mas foi bom Foi, foi Mas quem vai querer ser estranho? Pek, eu vou ter que ficar nesse canto aqui Não posso ficar nesse canto, Pek Eu vou soltar a bactéria em mim O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Você não pode virar a curva ali, não? Mas estamos cercando que vai ter essa, Pek Mas ele pode soltar Mas ele não pensou direito ainda É agora que a cursa é feita A cursa é feita agora Fez a curva, fez a curva Vai, Fih Ah, Galera Que droga, hein, moço Que droga Mas foi um bom Foi boa Foi tensa Teve momentos bons Teve momentos felizes No final eu gostei bastante dessa partida Eu também gostei bastante dessa partida De fazer uma coisa bem engraçada Mas é isso, galera Caso tenha gostado Clique em gostei Caso goste de agar E se inscreve no canal Caso ainda não é inscrito Pra acompanhar todos os vídeos, né, moço E até mais Tchau Tchau